Fala galerinha, bem vindos a mais um vídeo, estou em Juiz de Fora, Minas Gerais já E como vocês podem ver no vídeo aí, eu finalmente consegui gravar o som que eu ouvi lá no Ricardo Que eu apaixonei lá né, e se Deus quiser eu já fiz o pedido pra ele aí Montar um som pra mim, logo logo vocês vão ver essa parada aí, muito top Projetinho violento, e cara, é loucura mano É assim, eu não sei se no vídeo vocês dá pra ter a percepção que a gente tem aí no evento E assim, pra som, pra eventos né, porque o cara mexe com equipamento grande né Pô, paredão de som aí, a equipe dele por exemplo, que é a People's Ultra É, tem relatos de DJ aí que até USB da controladora solta né E já toquei também, porra, é experiência única, o som é muito forte mesmo E, o que que eu tenho que dizer pra vocês né galera, pô É, em breve né, mais futuramente vamos estar com esses equipamentos aí se Deus quiser E vai demorar um pouquinho, claro, porque ele tem os afazeres dele lá e tudo né, na equipe Então sempre que ele pode, ele mexe aí, tá mexendo, ele vai fazer mais umas mudanças ainda, mais umas melhorias E cara, demais, demais É, e vocês ficam aí com o vídeo aí, já to hoje de fora, mas eu fui lá rapidinho A gente curtiu lá e tudo né, um pouquinho Fui lá um bate bola um dia só, no mesmo dia eu voltei E vocês vão ficar com o vídeo aí que vocês vão gostar, valeu, tamo junto Ah, esqueci de comentar né, pô, a percepção é como se você estivesse com um mini paredãozinho lá, sabe É um mini paredãozinho cara, o volume que dá é absurdo mané, é absurdo É coisa de outro mundo cara, é incrível E... que é isso, vocês vão gostar aí do vídeo aí, tamo junto, valeu Galera, é esse som que eu to te falando, ó Aí ó Manda gravar, manda gravar, ó Ó o homem ali, ó Ó Ó Olha só Olha só pra cá de caixa que tem, ó Caralho maluco, porra Caralho, velho Porra O que é isso? Ah, o mestre, pessoal Caralho Caralho Deixa só mais um pouquinho pra eu gravar aqui É Caralho 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 Caralho